Fala, Cariane. Boa noite, tudo bem? Parabéns aí pelo jeito que você vem administrando essa crise na sua vida. Gostaria de perguntar pra você se você tem algum plano pra quando tudo isso passar, se vai mudar alguma coisa na sua carreira, na sua vida pessoal, se você vai sumir um pouco do radar, já chegou a pensar sobre isso ou não deu tempo ainda? Como está a sua reflexão pra vida depois? A galera ouve a pergunta, baita pergunta. Cara, você sabe que é meu, tá? Eu sou o cara mais otimista do mundo. Eu sou muito otimista. E uma coisa que me levou a ser o cara que eu sou, como formação de pessoa, tudo que acontece na minha vida eu levo como um aprendizado. Tudo, tudo. Eu tava falando pra Tati. Existe um aprendizado muito grande em cima disso tudo, Tati, que a gente tem que ter. Primeiro, quem são as pessoas que verdadeiramente estão do seu lado? Quando eu falo pessoas, é tudo. Pessoas, parceiros, amigos, colegas, empresas, tudo. Primeiro, quais são as pessoas que estão do seu lado? Segundo, quem são os falsos amigos? Cara, o que eu vi de gente que dava tapinha nas minhas costas. Ô Renatão, quando é que a gente vai gravar aí no seu canal? Pô, vamos fazer uma parceria aí, vamos gravar. Não, a gente marca um dia. Os caras acham que a gente é cego, né? Entrando nas postagens, esse aí já era. Vai ver o sol nascer quadrado. Ih, a casa caiu. O mesmo cara que dava tapa no meu ombro, entendeu? Fazendo isso. Hoje um cara soltou um vídeo. Pô, um cara que eu sempre admirei e reconheci. O cara soltou um vídeo totalmente tendencioso. Afirmando, ele tava reagindo à reportagem do Fantástico. Aí ele afirmou um negócio. Ele reagiu à reportagem do Fantástico e reagiu ao vídeo que eu tava explicando. Aí eu disse que nunca tinha acontecido um determinado fato que a imprensa tava colocando. Ele falou assim, não, não, não. Aconteceu isso, isso. A polícia nunca disse aquilo. Ele falou uma puta de uma besteira. Cara, eu fiquei tão chocado com o que ele falou. Tão chocado. Eu liguei pro meu advogado e falei assim, doutor, me faz um favor. Meu advogado é o advogado da empresa. O advogado que cuida de mim, não o criminalista. Eu falei, doutor Rafael, por favor, entra em contato com esse influenciador. Tá aqui o telefone dele. E diga pra ele que em nenhum momento isso está nos autos. Que nunca isso foi mencionado nos autos do inquérito. Que ele não pode dizer que a polícia disse isso porque não está no inquérito. Então quem tá dizendo isso é ele. E se ele está dizendo, eu vou responsabilizá-lo sobre isso. Estou copiando o vídeo e eu vou responsabilizar ele sobre isso. Aí ele mandou isso. Não, eu vou apagar o vídeo, desculpa. É que tava lá na internet, não sei o que lá. Mas ele não disse que tava na internet. Ele disse que os policiais disseram isso. Não, tava... Aí ele apagou o vídeo e fez uma notinha de consideração. Ou seja, você vê os caras, na hora que você tá lá embaixo, entendeu? O cara pisar na tua cabeça, assim, ó. E fazer assim, ó. Vai, afunda. Afunda mais. Sabe assim, pra você sumir. Motivado por vários motivos. Motivado por... Será que essa é a oportunidade de eu afundar esse cara? Cara, eu sou hoje o maior influenciador fitness do Brasil. Na verdade, eu sou o maior influenciador fitness da América Latina. Pô, vamos afundar aqui, ó. Caracinha, pronto. Ufa, um a menos pras pessoas assistirem. Assistam a mim agora. Né? Assistam a mim. Alguém pediu pra eu tirar episódio do teu podcast? Não. Ninguém. Que bom, que bom. Ninguém. Entendeu? Então, aí você vê o cara ali. Então, eu pedi pro meu advogado entrar em contato com ele. E falei assim, você tem noção que isso não tá nos autos do processo, né? E você tá usando a polícia pra dizer isso. Então, você tá dizendo isso. Ah, mas tá na mídia também. Falei assim, não importa. Você disse que foi os policiais. Então, eu tô copiando. Não, não. Então, eu vou tirar. Tirou e fez uma notinha na comunidade do YouTube dele dizendo isso. Aí você fala assim, cara, o que leva um cara a fazer um negócio desse? Fazendo o cara assim, hum, sei não. Hum, I don't know. Aí tem que ver, né? Aí a polícia é quem vai ter que dizer. Espero realmente que tudo seja claro. Fazendo o cara assim, quando eu já atino, afunda, sabe? Tipo assim. O cara já tá, sabe? Eu já tô numa situação terrível fora da bolha. Com todos os portais me acusando de coisas horríveis. Cara, se é do meu nicho, eu trabalho pra ele também. Sabe por quê? Porque quando eu trago um Igor do Flow pra um projeto, eu trago a audiência do Igor pro fitness. E quando essas pessoas começam, Igor, a treinar, ele não vai assistir só o meu canal. Ele vai assistir o canal dele também e vai achar legal e vai se inscrever. Então, quando o meu canal é o maior canal de fitness do mundo. É um canal brasileiro, cara. Pô, que legal. Então, quando eu solto um projeto do Igor, do Serjão, do Danilo, que bate um, dois, três, cinco milhões de views. Essas pessoas não vão ficar só no meu canal. Se elas mudarem de estilo de vida e começarem a treinar, essas pessoas, elas vão pro canal desse cara, por exemplo. E de todos os outros. Não, cara. O que o cara fez? Fez um monte de caras e boas. Ah, sei lá. Tipo assim, ó. Ele foi igual os caras das outras mídias. Tipo assim, afunda. Isso. Agora só assistam a mim. Tá errado, cara. Não é assim.